E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma polêmica, olha só, vamos ver aí, está dividindo muito a opinião das pessoas e eu queria saber também aqui dos meus inscritos qual que é a sua opinião. Eu sou Washington Lisboa, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Olha só, temos muitos seguidores aqui que gostam dessa notícia, gostam dessa informação sobre a Zilu Camargo, onde ela rejeitou uma amizade com a atual esposa de Zezé de Camargo e detona, ela fala também realmente o que ela acha disso tudo. Vamos entender tudo aqui no decorrer desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like já, se não deixou ainda, ainda dá tempo. Bom, vamos lá, a empresária Zilu Camargo abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus fãs. Em uma das perguntas, ela respondeu alguns questionamentos sobre a relação com seu ex-marido, o cantor Zezé de Camargo e sua atual esposa Graciela Lacerda. A empresária foi questionada se ao longo do seu casamento com o cantor, ela foi feliz. Surpresa com a pergunta, Zilu afirmou que foi muito feliz e que não teria vivido tanto tempo ao lado do sertanejo se o relacionamento não fosse bom. Ninguém suportaria viver mais de 30 anos infeliz. Fui muito feliz mesmo, disse a apresentadora nesse momento. Mas também veio outras perguntas, que em seguida outro internauta perguntou se ela tinha uma relação aberta com o artista. Zilu afirmou que nunca teve um relacionamento aberto com ninguém e que nunca aceitaria viver uma relação dessa forma. Ela ainda disse que possui valores e que acredita na família, no amor e no casamento. Na ocasião, a empresária falou que quando percebeu que soube das traições do marido, resolveu pedir divórcio. Ela ainda disse que no fim se machucou muito, mas não guarda mágoas. Não é isso que parece, né gente? Mas vamos lá, também questionaram se ela tinha raiva da atual esposa de seu ex-marido. Zilu disse que não e que mesmo tendo enfrentado situações complicadas por causa da musa fitness, está em paz. Mais um seguidor questionou se ela teria interesse em ser amiga da modelo. Sem papas na língua, a empresária afirmou que não pretende se tornar próxima de Graciele e que está em paz. Estar em paz não significa querer ter uma amizade ou conviver com alguém que nunca te fez bem. Estar em paz não significa ter amizade ou conviver com certos tipos de pessoa. Disparou! Zilu! Olha aí galerinha, o que você pensa sobre isso? Se fosse você no lugar dela, o que você faria? Bom, vou ficando por aqui. Sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau!